Laranjeiros do Sul, a vergonha, uma ambulância parada em plena praça, 3 horas da tarde, e o povo pedindo ambulância e muitas das vezes quando acontece um acidente, é atendido por uma Kombi da Provopar, que o povo reclama. Uma Kombi atende um acidente, uma Kombi da Provopar, porque não tem ambulância, mas uma ambulância parada aqui na praça pode, no programa de aleitamento materno. Enquanto o povo, nos bairros, procura socorro e não tem ambulância. Pra atender o que? Pra fazer o que? Pra ficar parada. Pra ficar parada? Eu tô reclamando. Por que a ambulância tá parada aqui então? Essa é a nossa mais nova. Fábio 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 F